Oi pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Moisés Santos e esse é o pequeno John, está aqui batendo um game, e aqui é o meu escritório, eu já falei em outro vídeo que essa tela preta aqui é para eu gravar vídeos com fundo preto, o escritório está bem bagunçado, nossa, está uma bagunça tremenda aqui, isso aqui para quem não sabe, é o meu Mojong para treinar Kung Fu, vamos lá, deixa eu sair aqui do escritório, deixa eu sentar aqui na sala para gravar esse vídeo rapidinho, então, aqui nesse canal o objetivo é falar sobre marketing de afiliado, tudo referente ao marketing de afiliado, só que é inspirado em um canal, que é o canal do Johnny Oliveira, eu vou até deixar aqui na descrição, o Johnny é um empreendedor que ele é de Portugal, só que ele atualmente vive mais na Tailândia, juntamente com outro empreendedor chamado de Marcos Lucas, muito conhecido, essas duas figuras, e inspirado no trabalho do Marcos Lucas e também do Johnny Oliveira, principalmente no Johnny Oliveira, eu resolvi também aqui nesse canal, de vez em quando, estar criando alguns vídeos vlog, que é mostrando um pouco do dia a dia, algumas rotinas, aquilo que nós fazemos, uma saída, enfim, e esse é o objetivo, então, eu sempre vou estar colocando aqui alguns vídeos, vídeos, não somente sobre dicas do marketing de afiliado, mas também algumas rotinas do meu dia a dia, algumas saídas que eu dou, uma ida ao centro, uma ida a uma praia, como eu já postei aqui alguns dos vídeos, referente a vlogs, coisas diárias que acontecem, e hoje eu gostaria de também mostrar mais um pouquinho de uma rotina de hoje, que foi uma saída, que eu fui juntamente com Dona Maria, que é a minha esposa, espero que vocês gostem desse vídeo, e dos outros vídeos que estão por vir aí no canal, se você tiver alguma ideia de conteúdo, que você gostaria de ver aqui no canal, deixa por baixo nos comentários, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva no canal, e que você deixe o seu joinha aqui no vídeo, compartilhe esses vídeos, que nós estamos publicando aqui também no Facebook, e deixe o seu comentário, e continue vendo esse vídeo até o final, que você vai gostar bastante, e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau! A outra é mais bonita, a primeira é mais bonita. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! 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 Amém.